Aqui quem tá com a gente é Cabral Neto. Cabral, o que falar nesse momento em dois rebaixamentos da Série C? Desastroso aí pro futebol daqui, né? É, podendo ser o pior ano do nosso futebol. Nunca aconteceu três rebaixamentos, dois já confirmados. E agora a luta aí pra salvar o esporte, né? A competição dos dois foi muito diferente, do Náutico e do Santos. Acabaram chegando no mesmo caminho, mas um caminho bem diferente. Eles acabaram traçando, chegaram no mesmo destino, na verdade. O que você preparou pra gente? Vamos ver aqui o gráfico, né, do aproveitamento do Santa Cruz. Você vê como o Santa Cruz começou bem em termos de resultados, né? De posição, porque depois ele foi caindo, caindo, até chegar na zona de rebaixamento e foi aí rebaixado, faltando três rodadas pra terminar a competição. Então teve uma competição bem irregular. Já o Náutico, não. O Náutico teve um campeonato bem irregular, só que lá embaixo. Mas a gente vai ver também como é que estava a classificação. Esse é o gráfico do Náutico, né? Do Náutico, pronto. O Náutico passou a competição inteira. E assim, essa sessão ali foi a primeira rodada, porque aquela história, né? Foi empate, todo mundo fica muito próximo, muito parecido. Mas a partir da segunda já caiu na zona de rebaixamento, não saiu mais. Ficou ali várias rodadas entre a sexta e a vigésima. Na última colocação e entre a vigésima primeira e agora na décima nona. Você acha que os clubes estão colhendo o que plantaram, Cabral? De certa forma, desorganização? Sim, sim. Caos financeiro. Briga política, caos financeiro, mau planejamento, contratação de muitos treinadores, de muitos jogadores. Você vai reformulando o elenco o tempo inteiro. É por isso que tem que ter muito cuidado na próxima temporada. Só um detalhe a respeito do Brasileirão, da Série B, Jorge. Olha que interessante a classificação da décima sexta colocação do campeonato. Impressionante. Isso, na décima sexta rodada. Décima sexta rodada. Olha, o Internacional tinha 24 pontos, o Santa tinha 23. Um ponto apenas a mais o Internacional tinha. De lá pra cá, o Inter fez 40 pontos, o Santa fez 10 apenas. E olha onde estavam o Ceará e o Paraná. Um era décimo primeiro, o outro décimo segundo. Estavam atrás do Santa e estão subindo agora, né? Você vê também o C. Ribeira, quinto colocado, também caiu, né? Isso, isso. Era outro campeonato. Era outro campeonato, né? A partir desse momento aí, o Santa Cruz pegou uma bifurcação, o Inter pegou o lado do acesso e o Santa pegou o lado do rebaixamento. Vamos ver agora como é que tá a classificação da Série B. Tem na tela aí, a gente vê a classificação atual da Série B. Tá ali América, Internacional, Ceará e Paraná. Ali brigando, né? Oeste também por trás. E aí, ó, tá lá Luverdense, Santa Náutico e ABC. É, a América já subiu, inclusive, né? Aí ali com, já tá na conta, já tá comemorando a América. Agora, Cabral, obrigado mais uma vez aí pela participação, né? A gente tem, vai ficar aqui na torcida pra ver se a gente consegue, né? Com muito cuidado. Sacudir essa poeira, como disse o Alberto Fernandes, e já começar o planejamento pro ano que vem. Muito cuidado ano que vem, com o que vai fazer, os passos que vai tomar. Ano que vem vai ser um ano importantíssimo, já que caiu, é lutar pra subir rápido. Intervalo chegando já já. Tem Pernambuco passando perrengue também na Série A, viu? O esporte perdeu pro Atlético Goianiense e se complicou na briga aí pra não ser rebaixado. Sai daí não, Globo Esporte. Volta já.